42 bilhões de reais para investir em infraestrutura, saneamento ambiental, habitação, transporte e mobilidade urbana. Este é o total que 17 estados brasileiros vão poder contratar em operações de crédito. A ampliação fiscal é resultado da revisão dos programas de ajuste fiscal deste ano. A notícia do aumento de crédito para os estados foi dada pelo ministro Guido Mantega em uma reunião com os governadores no Ministério da Fazenda. E os recursos têm destino certo. Investimentos em infraestrutura, saneamento, transporte urbano, ações ambientais, habitação, mobilidade urbana, enfim, uma série de iniciativas que vai melhorar a vida dos cidadãos dos seus estados e vai dar um impulso importante ao investimento. Guido Mantega explicou que o limite adicional já inclui as operações do ProInvest, programa de crédito de 20 bilhões de reais já anunciado pelo governo recentemente para os estados e o Distrito Federal aplicarem em despesas de capital, o que vai habilitar os estados nas ações de investimentos. É nesse momento em que o setor privado se retrai que o setor público deve avançar, que o setor público deve fazer uma ação contracíclica, ou seja, se o ciclo está para baixo, se há uma desaceleração econômica, o Estado deve agir para dar estímulos para que a economia possa acelerar, possa reagir e manter um nível de crescimento. O ministro argumentou que os 17 estados que se habilitaram ao crédito estão com as contas em dia e que o Tesouro controla a capacidade de financiamento de cada um. Para ganhar o aumento de limite de crédito, os governos estaduais precisam estar dentro das metas fixadas nos contratos. Os recursos estão disponíveis no BNDES, Banco Mundial e Bancos Federais. O ministro Guido Mantega deu uma boa notícia aos governadores. Garantiu que a taxa de crescimento no segundo semestre vai ser melhor que a do primeiro. Segundo ele, existem indicadores de melhoria na indústria e no comércio. A indústria parou de cair e já voltou, já começa a recuperar o nível de atividade. Hoje nós temos um resultado importante da PMC, que é o comércio, o aumento do comércio varejista. Nós tivemos uma elevação. O comércio varejista restrito, sem indústria automobilística e sem material de construção, um crescimento de 1,6% no mês de junho. Portanto, se anualizar, multiplica por 12. E nós tivemos 6% de crescimento quando a PMC é ampliada, incluindo indústria automobilística e incluindo material de construção. Isso implica também numa recuperação da arrecadação dos seus estados. Portanto, o segundo semestre será melhor do que o primeiro semestre, de modo que nós vamos terminar o ano com um crescimento em torno de 4%. Uma medida que contribui para que os estados subnacionais, no caso as unidades federativas, possam participar ativamente da retomada do crescimento brasileiro.